Fala aí pessoal beleza aqui é o Joshua trazendo mais um vídeo para vocês é e nesse vídeo aqui eu tô trazendo aqui alguém morri de bullet room aqui que vale ou não a pena jogar esse jogo é eu joguei uma partida na verdade a achei o jogo bem legal não achei o jogo tão ruim é só a jogabilidade do jogo que eu não tô é muito acostumado com com a jogabilidade de é esse estilo aqui estilo caldo olha achei uma arma no chão mp7 pegar aqui a moleque olha essa 12 aqui pegar também pegar uma no F descobrir se não só o maldito agora vai ter que agora vai ter agora vai ter pessoal então pessoal eu tô achando um jogo bem legal mesmo para quem curte um estilo é para meu amigo ele tá tirando em mim será para quem curte um estilo tipo de jogabilidade e meio é de longe sim morrer é Call of Duty e Battlefield é o gráfico do jogo é muito bom pessoal eu achei o gráfico ótimo a jogabilidade também é muito boa é um jogo bom cara que tipo eu aconselho a jogar quem gosta desse estilo de jogo a campeira não olha essa campeira de p90 eu queria pegar a p90 será que tem o 90 deve ser da hora e dar muito headshot na cabeça e a gente hoje no pé nunca vai ver de novo e aí a gente pega ela a gente pegar as arma no e morri velho cara me matou de 12 também é eu tô eu sou muito eu tô muito noob nesse jogo eu sou muito noob nesse jogo é começando a jogar agora pegando as e aí a experiência deixa eu subir aqui já tô aqui embaixo com o tempo já é tem vários modos de jogo ainda eu não pude ver todos ainda é as partidas são bem grande cerca de 20 minutos a 30 minutos cada partida do jogo e eu comecei a gravar agora para a morrer velho a morrer eu ainda não matei ninguém eu acho eu matei é para o gameplay não ficar tão grande eu comecei a gravar agora e eu entrei na partir agora também achei alguém 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 é bem diferente vocês verem aí como é que ela é ó parece um baiá cu não sei alguém meio tenso eu não tem mira laysia essa Acho que tem um que tem miralazer, mas é só, tem que ter um gigante por lá, que é que é isso. Morre cara, esconde ele aqui. Ah, não consigo matar ninguém. Esse cara de máscara também não, é pintada cara. Você personaliza o seu cara do jeito que você quiser, você muda o cabelo, muda a roupa, muda o tênis, muda tudo aqui. Só que você precisa, eu acho que você precisa evoluir de patente, eu acho isso. Ou você coloca cash, igual no pb. Uma das duas coisas. Tem várias armas de cash que você pode comprar, e as armas iniciantes aí. Eu não tive... Morre, te matar isso aqui, te matar um, te matar um. Eu morri para esse cara. Ah, matei e morri. Morri para a mulherzinha. Então pessoal, tem várias armas aí que você pode comprar, e eu ainda não pesquisei bem o jogo ainda. É, eu comecei a jogar agora, eu tinha instalado ele antes e tinha dado um problema aí. Olha essa mulherzinha de cabelo rosa assim. Morre maldita, até que tu morre. Ah, p90, p90, deixa eu pegar a p90, essa é boa mesmo. Opa, peguei a p90 aqui, vamos testar. Vou testar se ela é boa de headshot mesmo. A mira dela é bem diferente. É, estilo mesmo. Estilo mesmo com off duty e Battlefield. Olha o cara de AUG. AUG parece bem bonito assim quando tá na mão do cara, mas quando tá na nossa mão ela não fica tão bonita não. Eu gosto de ver os jogadores de novo. É, o jogo ele te dá algumas armas no chão que você pode pegar. E aí, te ajuda né, fazer um frag. Eu não tô tão bem aqui. Não peguei a manha do jogo ainda. Jogabilidade, mas eu vou ficar jogando aqui há um bom tempo pra tentar melhorar. Descarregada minha arma tá... Descarregada minha arma tá... Morre. Eu vou morrer, eu tô com certeza. Vou jogar a mão aqui no chão. Não matei ninguém. E ela morreu, a maldita seu cabelo rosa aí. Tem a loirinha aí também. Hum... O jogo ele é bem simples de baixar. Basta você entrar no site lá. E... Colocar lá... É... Game free, eu acho. Play free, alguma coisa assim. Aí ele vai baixar um setup. E você vai instalar o jogo lá. É só seguir... É bem fácil, só você ir seguindo os passos que você vai conseguir. Quem tiver interessado aí... É só baixar o jogo. Se matar aqui. Não morre. Não morre, maldita. Tem que treinar de ferro. Vou tentar subir lá em cima. Ficam os cara, tipo, narrando a partida aqui. É meio estranho. Tem uns cara narrando, parece. É realmente engraçado. Deixa eu subir aqui. Cai. Não, sobe, sobe, sobe. Que merda é essa? Rodando um missile aqui. Tô tomando bola assim. Não sei não. Morri. Isso foi apenas... O cara me matou. O cara que tava lá em cima. Que eu matei ele. Voltou lá e me matou. O maldito. É... Tem que aprender a jogar jogo aqui bem. Ah, pessoal. Eu vou tá trazendo também aí o... O Ma... O Mars. O Mars. Que foi lançado aí pela... Leve Wolf há pouco tempo. Vou tentar trazer pra vocês aí. Morre. F***. Morre também. Double kill. Não esqueça que os tickets para o Downtown Takedown 7 vão na venda amanhã. A bomba aqui é trocada. Deixa eu subir aqui. Falta um minuto pra gente acabar a partida e eles estão ganhando. Meu time tá perdendo eu acho. Deixa eu ver. Não, meu time tá ganhando. Meu time tá ganhando de 125 a 110. Vou ir atrás daquele maldito ali. Não corre não. Não corre não. Ah, maldito. Matou. Isso foi apenas brutal. De MP5 eu acho a arma dele. Então quem quiser baixar o jogo aí eu vou tá deixando na descrição do vídeo. No site. E... É só você entrar lá e... Ah não. Não deixa mesmo eu... Subir na... Na base aí. Não matei quase nada aqui. Morri mais do que matei muito. Eu vou tentar melhorar aqui. Eu vou tentar melhorar aqui. Vou trazer uma... Hum... O meu time perdeu. Vixe, vixe. E... Vou tentar cumprir aí com... Trazendo quatro... De... Três a quatro vídeos por semana. Que eu tenho pouco tempo pra gravar. É... Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, quem gostei aí. Que vocês vão tá me ajudando bastante. Quem não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Que eu vou tá trazendo... É... Novos games aí. Novos lançamentos de FPS. Em geral. E... Muitos gameplay também de Point Blank. Muitas dicas aí pra vocês. Que são iniciantes. Então é isso pessoal. Valeu. Falou. E um abraço.